Fala turma, hoje dia 31 de janeiro, sexta-feira, eu vou fazer o follow-up da estratégia KMG ao decorrer da semana, tá bom? Então, só recapitulando, na segunda-feira eu desenvolvi essa estratégia, tá? Então na segunda, na terça e na quarta a gente atingiu o take, tá? Que era basicamente de 1 para 1, em média, na quinta-feira, ontem, eu acabei também atingindo uma porcentagem de lucro legal Porém, no primeiro horário, eu atingi um stop-loss, tá? A estratégia acabou dando um hit por um erro operacional meu, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida que eu vou mostrar esse vídeo, que é o operacional de hoje, tá bom? E hoje, sexta-feira, a gente atingiu também o take, beleza? E é o que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo Bom, hoje, sexta-feira, eu estava fazendo um operacional, que é o padrão que eu costumo utilizar, tá? O meu stop-loss era de 1 para 1, tá? O meu gerenciamento de risco era 1 para 1, com um stop-loss de 100 reais, beleza? A taxa de payout hoje estava horrível, como sempre, né? 75% Então, por isso, eu decidi utilizar uma gestão operacional, né? De três entradas, né? Por análise Utilizando martingale agressivo, tá? E outra coisa, eu acabei... Eu só estava gravando o momento da entrada, tá, pessoal? Porque, como o vídeo tem qualidade muito alta, né? Então, para fazer a edição, para upar ele no YouTube, então, acaba demorando bastante Então, se eu gravasse uma hora de vídeo, que foi o tempo que eu utilizei para atingir a meta de hoje Então, ia ficar com um vídeo de 4, 5 gigas Então, para editar e para upar, fica demorado, tá? Então, eu só acabei... Só gravando as entradas, tá? E não decorrer do vídeo Na primeira entrada aqui, vocês podem perceber que a tendência é de baixa, tá? Mas, como é o horário quase fechado, né? 2 e... 4 e 2 da manhã Acabei pegando a entrada porque eu tinha a convicção da retração, né? Que esse horário, sempre que tem a abertura do mercado de Londres Ele acaba fazendo isso mesmo, tá? Então, ele retraiu, ele deu uma esticada bastante boa Então, eu ia pegando a entrada Deu in, né? Tinha 100 reais na conta, como vocês podem ver Bem tranquilo, essa é a entrada Nessa segunda, a tendência estava de baixa Apesar do preço estar rompendo a tendência de baixa, tá? Para começar uma alta Acabei pegando um put aí mesmo, tá? Tranquilo O preço, ele retraiu bem, tá? Então, aqui acabou dando in Tranquilamente, primeira entrada Vocês podem acompanhar aqui do lado, né? A esquerda tem a gestão que eu faço Então, vocês podem acompanhar as entradas também Tendência de baixa Aqui também, sem problemas Peguei um put Confluência deu aqui Interessante Ele acabou retraindo De boa Primeira entrada também Win Aqui, pessoal A tendência estava de alta Mas como ele tinha dado uma boa esticada Acabei optando por pegar um put aí, tá? Esperando uma retração Como eu tinha três entradas Então, eu acabei decidindo pegar aí mesmo, tá? Obviamente vai dar um loss aí Por causa dessa esticada que deu Acabei pegando também logo em seguida Tá? Para a vela seguinte, no caso Eu não tinha inspirado aqui Eu tinha pegado aqui Mas para a vela seguinte Eu acreditei que essa análise fosse da vitória Porque deu uma esticada E eu acreditei que essa análise fosse Ser vitoriosa Porque a vela tinha uma grande chance de retrair Tá? Então, no finalzinho aqui Você pode ver Que ela não conseguiu buscar a taxa Ela retraiu um pouco, tá? Logo em seguida Ela continua subindo Eu peguei uma terceira entrada aí Acreditando, né? Nessa análise Mesmo a tendência de baixa Sendo rompida Na verdade, essa análise não tinha tendência de baixa A tendência de alta o tempo todo, tá? Mas como eu tinha três entradas Eu analisei aqui E eu vi que era interessante Acabar pegando um put Numa tendência mais esticada que ela deu Vocês podem ver aí Que a vela no finalzinho, né? Na aspiração Acabou retraindo Então a análise deu vitória A tendência de alta bem tranquila Aqui a tendência de baixa No áudio SD Também tinha uma resistência Aqui se você perceber Foi rompido também o suporte Peguei essa entrada aí Esperando uma retração A vela retraiu bem pra caramba Vocês podem perceber aqui No finalzinho Ela tentou buscar a taxa aqui E acabou dando empate Apesar De ela ter retraído Ela buscou aqui a taxa E acabou dando empate E como eu estava perdendo digital Infelizmente empate é loss Logo em seguida Eu não peguei mais entrada Nessa análise Porque estava muito estranho mesmo E como tinha tendência de alta Porque ela tinha tendência de baixa Ela começou a tendência de alta Então eu decidi não pegar mais entrada nela E como eu tinha mais duas chances Eu acabei fazendo o martingale Nessa entrada aqui No SDCAD Entrei Com a segunda mão Eu não assumi aquele loss Acabei entrando aqui Vocês podem perceber Que a vela ficou sambando na taxa Ficou bem lateralizada Depois dessa tendência de alta Ela esticou bastante E aqui no finalzinho Ela acabou dando win Então beleza A análise foi correta Tendência de alta pessoal Pela esticada que a vela deu Eu acabei pegando a entrada Mas não é aconselhável Que se faça isso Eu dei bastante entrada hoje Porque a meta Era 1 para 1 E o pior estava muito baixo Então Infelizmente Quando é assim Acaba dando bastante entrada Você percebeu que eu perdi uma entrada aqui Nessa esticada que ela deu Como eu falei Só que Infelizmente Deu loss Aí eu acabei pegando essa entrada novamente Para a mesma análise O preço retraiu 3 aulas de baixa aqui Mas logo em seguida Ela acabou voltando O preço acabou Vocês podem perceber aqui Que o preço acabou dando loss Ela subiu Um pouco acima da taxa Que eu tinha pego E nessa esticada que ela deu Eu acabei pegando outra entrada Um put E seria a terceira entrada Então se eu perdesse essa mão aqui Eu acabaria Estopando A análise tinha dado errado Mas a análise em si Usando os critérios da estratégia Não tinha dado errado Não tinha dado errado O que aconteceu foi que A tendência de alta Ela não foi respeitada E o critério dessa estratégia É justamente esse Você na tendência de alta Só deve pegar Call E na tendência de baixa Você só deve pegar Put Então no caso Essa tendência de alta Eu acabei pegando put Foi errado Mas eu acreditei na análise Como eu tinha três mãos Para arriscar Eu acabei Tentando Ganhar aí Nessa Mesmo Desrespeitando O critério de tendência No finalzinho Você pode perceber Que ela deu uma Esticada para baixo E acabou dando win Essa foi bem apertada mesmo Mas a tendência de alta Ela devia ter sido respeitada Então não aconselho Que façam isso Eu do JPY Acabei Não Eu não respeitei a estratégia Nesse caso Porque eu vi que tinha Uma zona de consolidação Lá atrás E tinha acabado De ser rompido Uma resistência Dos últimos minutos E apesar da tendência de alta Que estava tendo Eu acreditei que fosse retrair Como eu já falei Eu tenho três chances Para arriscar Então nessa primeira Mesmo que desse loss E no caso deu Eu poderia ter arriscado Mais duas Então ela me deu Uma taxa muito ruim Em comparação Com o que eu queria ter pego Queria ter pego aqui em cima Mais ou menos Acabei jogando aqui embaixo Mas como vocês podem ver No decorrer da operação A análise Respeitou bastante E retraiu muito bem Ele acabou respeitando A resistência Que tinha lá atrás Tá bom Deu win Tranquilamente Mas é uma análise Arriscada Não deveria ter pego Bom Aqui Tendência de baixa Eu acabei pegando Uma esticada de vela No audio SD Acabou esticando Peguei um call Pode perceber que a vela Conseguiu descer um pouquinho mais O preço Só que ela acabou retraindo E me dando Um win Tranquilo Tendência de alta também Tá pessoal Eu queria bater a meta rápido Então acabei pegando Acabei desconsiderando As tendências Como eu opero com retração Então eu esperava A retração imediata Da vela Tá Então Essa entrada aqui É uma tendência de alta Acabei pegando Um put aqui Ela acabou dando loss também Mas aquilo Eu tenho mais duas mãos Para riscar Então Acabei pegando a entrada Esperei um pouquinho A vela dar uma subidinha Não conseguiu Mas eu peguei mesmo assim Pode perceber que o preço Ele tentou ficar sambando Na taxa No finalzinho Ele acabou retraindo bastante Deu win Tranquilo E acabou que A meta Foi abatida Então de 100 reais Para 109 reais Em uma hora de operação Beleza Eu vou mostrar para vocês agora Qual que foi o hit De ontem Da quinta-feira Para vocês Verem como que Você deve tomar decisão Quando acaba tendo um hit Olha só A hora Era 5h50 Acordei um pouco mais tarde Ontem mesmo 5h50 Acabei pegando essa entrada Se você perceber Uma esticada de vela O SDCHF Tá bom Uma tendência de baixa Muito forte Então vamos lá A minha gestão De ontem Foi Eu tinha um lucrinho De 157 Eu falei Vou arriscar esse lucro De 157 Como vocês podem ver aqui A meta era 100 reais Ou 100% Tanto faz Porém A minha meta Era atingir isso Em duas entradas Como Segunda Terça e quarta Muito poucas entradas Deram Foram necessárias Usar Três mãos Eu acabei falando Então A de hoje Pode não Ser tão necessária Que eu utilize Três mãos Então eu ajustei O meu operacional Para ao invés De três entradas Com dois martingalhas Agressivos Apenas duas entradas Com um martingalha Agressivo Isso faria Com que a minha meta Fosse batida Mais rapidamente Da mesma forma Que o meu stop loss Também poderia ter sido Alcançado Mais rapidamente E foi o que aconteceu Então olha só Acabei pegando Essa esticada de vela Na tendência de baixa Certo O preço ele acabou subindo Ele voltou um pouco E esse é um dos problemas Desse tipo de Operacional E de ativo O preço ele ficou Muito lateralizado Isso é horrível Para esse tipo de estratégia Porque a estratégia Ela se baseia justamente Na retração imediata Da vela Então ou seja A retração imediata Não combina nada Com o preço consolidado O preço consolidado Ele é um parâmetro É um critério De antirretração Então quando o preço Estica bastante E ele fica justamente É consolidado É um grande Indicador De que o preço Ele não vai retrair Então o que acontece O preço ele ficou Sambando na taxa Na primeira entrada Na segunda também Ele ficou Sambando na taxa Então eu Até vendei Essa entrada Para ficar com Um prejuízo menor Só que eu falei Não O preço ele esticou Bastante Ele deu uma boa Esticada Ele vai Uma hora Vai ter que descer Então eu esperei Alguns minutos depois Para que o preço Logo em seguida Descesse Então eu falei A minha meta Foi atingida O meu stop loss Foi atingido Porém eu tenho Mais uma entrada Se eu quiser arriscar Certo E foi o que eu acabei De fazer Eu arrisquei duas vezes A minha última entrada Que seria O R$107 Que eu arrisquei Então eu esperei O preço subir Um pouquinho mais Olhei aqui E falei Tem uma zona De consolidação Aqui Se ele subir Um pouquinho mais Do que isso Eu posso pegar a entrada E foi justamente O que eu fiz Acabando o tempo O preço estava Aqui em cima Acho que ele vai Dar uma esticada Para baixo E eu acabei Pegando duas entradas De R$107 E infelizmente O preço Ele subiu Um pouquinho mais E adivinha O que aconteceu O preço ficou consolidado Ele não saiu Dessa taxa Ele ficou sambando Em cima Dessa taxa E a primeira entrada Foi um loss E a segunda entrada Foi um empate Ou seja Empate Nas digitais A gente perde O problema Olha o que aconteceu Logo em seguida Que o preço acabou Olha a esticada Que a revela deu Ou seja A análise Estava super correta A análise Estava correta E O que aconteceu Foi um pequeno Problema De timing As vezes A gente Como opera Em M1 Acaba pegando Uma taxa ruim Ou tem um delay Ou tem um slippage Infelizmente As vezes acontece isso A gente toma um loss Por besteira Mas logo em seguida A análise Respeita E é justamente Por isso Que eu utilizo O martingale Porque as vezes Eu tenho uma análise Muito boa Só que por problema De delay Problema de slippage Qualquer outra coisa Acaba Dando um pequeno gap Na entrada E não é tão favorável Quanto a gente Queria que fosse Mas logo em seguida Normalmente é E é por isso Que eu utilizo Esse operacional Beleza Então aqui Está mostrado Eu vou mostrar Agora o histórico Para vocês Na conta Mesmo Em prática Olha só A última entrada Que eu dei 4 e 56 De hoje De 31 de janeiro A primeira entrada Que eu dei hoje Vocês podem ver Aqui é 4 e 3 E todas essas entradas Estão gravadas no vídeo Se vocês quiserem Voltar Para ver o vídeo Tudo certinho Cada entrada Por entrada Vocês podem ver Então Beleza Uma hora de operação Consegui bater a meta Não foi totalmente Tranquilo Porque Duas vezes Foi atingido O primeiro martingale Eu precisei utilizar A segunda mão De martingale Tanto aqui Quanto aqui Então não foi tão tranquilo Quanto nos últimos dias Mas se você pegar Aqui A full hit De ontem Dia 30 Primeira entrada No SDCHF A lateralização dela Logo em seguida Também outra lateralização Infelizmente A subida que ela deu E o empate Na primeira taxa E o loss A segunda Logo em seguida Você vê que ela Retraiu bastante Então foi um problema Meu De operacional Meu Porque eu já sabia Que lateralização Não dá para operar Nesse tipo de estratégia Eu já sei disso Mas eu acabei insistindo Porque era um valor Em teoria muito baixo Para mim Se eu tivesse perdido Não ia me afetar muito Porque essa é uma conta secundária Como todos vocês sabem Então Mesmo se adianta Do stop loss Estaria de boa E foi Mas tinha sobrado 135 reais E o que eu fiz Utilizando Essa mesma estratégia Acabei fazendo Soros Soros de uma mão Isso aqui Foi a primeira mão Mesmo Foi um soros Primeira mão Com a banca inteira Que tinha E a segunda mão Que foi O primeiro nível De soros Beleza Então Entradas bem tranquilas As análises foram Bem ok A estratégia funciona De verdade E logo em seguida Também peguei Algumas entradas Essa aqui Foi a última de ontem Acabei ficando Um lucro aqui De quase 90 reais Só Considerando O stop loss Do dia Stop loss A primeira entrada Do dia ontem Dia 30 Stop loss E a meta batida Beleza Então Do dia 27 Que foi segunda Dia 27 Aqui A partir daqui Pronto Essa foi a primeira entrada Utilizando a estratégia Eu vou Mostrar pra vocês Qual que foi o placar Da estratégia Ao decorrer Dessa semana E vocês Vão acompanhar comigo Como que eu vou Fazer esse tipo De análise Então eu vou vir aqui Na conta Eu vou cobrir Os meus dados Obviamente E vou vir aqui Em histórico de trading No histórico de trading Eu vou puxar O meu histórico Da semana Pra vocês verem Beleza Essa conta aqui Eu abri no dia 20 Tá pessoal Foi na segunda-feira Dia 20 E Eu comecei a operar Nela De boa Eu vou pegar aqui O resultado Dessa semana Só utilizando a estratégia Da KMG Forex Eu não operei Opções Também não operei Pessoal Por que eu não estou operando opções Opções Eu não opero Porque essa conta tem delay Vocês podem ver Que a conta tem Menos de duas semanas Aberta E já está com delay Infelizmente Na digital Bom Só utilizando essa estratégia Vocês podem perceber Que o total Investimento total É 3.500 Então Se você ver O lucro total É um lucro de 907 Tá pessoal É basicamente É quase Um pouquinho mais de um terço O lucro total É um pouquinho mais de um terço Do investimento Normalmente Quando vocês vão ver As estratégias Ou pessoas que mostram Isso daqui pra vocês Normalmente O total de investimento É sempre Pelo menos Cinco vezes maior Do que o O lucro Tá Beleza Eu vou puxar o status Dessa semana Aqui pra vocês Fazer o download Do Do CS Do CSV Tá Beleza Fazer o download Aqui pra vocês verem Vou abrir No Excel Vocês veem Tá Que quando ele Ele vem assim Tá Inclusive Eu vou Depois no curso De nível avançado Que eu vou disponibilizar Também no YouTube Pra vocês Eu vou mostrar Noções básicas De Excel Tá Pra vocês Analisarem As suas entradas De maneira mais profissional Tá bom E no curso profissional Vou mostrar Noções avançadas De Excel Que por exemplo Que eu vou utilizar Aqui Noção avançada Que seria o texto Para colunas Você pode perceber Você pode perceber Isso aqui Tá meio bagunçado Você não consegue Analisar muita coisa Com isso Tá tudo Informação Junta Não dá pra Analisar muita coisa Só que existe Um método No Excel Que você consegue Analisar Isso aqui Bem tranquilamente Seria o modo De texto Para colunas Existe um separador Das informações Nessa planilha Aqui Que seria a vírgula Então cada vírgula Ela separa As casas Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Todas as informações E segregar Em colunas Beleza Olha só Beleza Tá vendo Agora as informações Estão bem separadinhas Tudo bonitinha Cada item Tá separado Então por exemplo Aqui o ativo O instrumento O preço A alavancagem Aqui o valor Da operação Eu só vou utilizar Pessoal Aqui O preço de fechamento O ativo Não me interessa Vou apagar Tudo isso daqui O lucro total Também não me interessa Porque é digital Eu vou pegar Só o net Que seria O lucro líquido O que eu vou fazer Aqui Aqui está No formato Americano De preço Tá separado Por ponto Separa Os milhares E vírgula Separa Não, perdão O ponto Separa As dezenas E a vírgula Separa os milhares Então Então eu vou ter que fazer o que Vou utilizar um substituir Para substituir o ponto Por vírgula Tá Aí fica no formato Brasileiro Então Vocês podem ver aqui Se eu fizer a soma Por exemplo Vai dar aqui 907 e 71 Que é a soma do valor Que está aqui Tá Aqui está 68 Tá Mas aqui está 71 É arredondamento Provavelmente vai ser Tá A vida que segue Beleza Vou colocar aqui Então vocês podem ver Pessoal Que os vermelhinhos Estão negativos Tá E esses vermelhos Então são os meus Stop Loss Stop Loss não São as perdas Tá Os que estão Escurinhos São os Os wins Tá Agora eu vou separar Aqui também As datas Vocês podem perceber Existem maneiras fáceis De fazer isso Tá Automáticas Mas como tem pouca informação 87 linhas Eu vou fazer manualmente Então eu vou separar Aqui do dia 31 Do 1 2020 Vou fazer Vou puxar até o último dia Beleza Dia 30 Do 1 2020 Cadê dia 30 Aqui Até dia 30 Aqui Aí do dia 29 Dia 29 Do 1 2020 Até o dia 29 Aqui o dia 28 Dia 28 Do 1 2020 28 Beleza Quarta-feira Não Terça-feira Do dia 27 Dia 27 Do 1 20 Dia 29 Dia 28 Dia 27 Beleza Top Beleza Então aqui Será a data E aqui será A entrada Vai lá A entrada A entrada Quantas Quantas entradas Que eu dei Pessoal Então Quantidade de operações Quantidade de Wins E Quantidade De Loss Quantidade de operações Vou usar uma fórmula chamada Cont Número Vou vir aqui Opa Beleza 86 86 operações Que foram feitas Quantidade de Wins Vou usar uma fórmula chamada Conti C Porque Ela além de contar Ela vai contar O critério que eu colocar Ou seja Quantos wins que eu tenho Os meus wins são Todos os números Que são maiores do que zero Certo? Então Eu fiz Eu selecionei o intervalo Coloquei Que o critério que eu quero contar É somente o que é maior do que zero Tá? Beleza Mesma coisa eu vou fazer aqui Só que Contando os negativos Conte-se O intervalo Certo? E os critérios Bom Menor do que zero Certo? Menor do que zero Ou seja Eu tenho 54 wins E 32 loss Que dão uma soma de 86 Que é a quantidade de operações que eu tenho aqui Tá bom? Aí Vamos fazer uma porcentagem Quanto que isso representa Quantos wins representam do total? Então 62% Vamos colocar uma porcentagem aqui E quantos porcento representam Os loss 37 Tá bom Deixar bonitinho aqui Tirar os títulos Tirar aqui as linhas de grade Deixa eu aumentar pra vocês verem aqui Colocar no meio alinhadinho Uma coluninha também Colocar isso aqui como tabela também Seria tabela Aqui no design Vou colocar uma Laranja Pra homenagear A IQ Option Grande IQ Option E aqui seria o 100% Tá bom né pessoal? Então assim Desconsiderando Martingale A gente fez 63% De acertos Nessa estratégia Considerando O Martingale Em teoria Fica um 54 A 2 Tá Em teoria 54 A 2 Por que? Eu tive o loss Dos 15 reais Que eu já mostrei no último vídeo Que eu assumi esse prejuízo Lá em seguida Só foi win Ok E Aqui também Tá Essa aqui são duas entradas Mas na verdade é só uma Só uma análise Que é aquela que a gente fez E O O O Stop Loss Que foi atingido Infelizmente Beleza? Aí vamos ver pessoal Por dia Tá Quanto que A gente lucrou Por dia Eu vou inserir uma tabela dinâmica aqui Tá Tabela dinâmica Tá pela existente Vou colocar aqui A data Vou colocar como coluna E A entrada Como valor Então Olha só Soma da entrada Deixa eu colocar o título Vai melhor Pronto Laranja também Para homenagear aqui Option Vamos lá Então galera Na segunda-feira Dia 27 Tivemos um win Aí né Um lucro de 239 Na terça-feira 316 Na quarta-feira 157 Na quinta-feira Mesmo batendo Stop Loss Logo em seguida Eu fiz O Soros Tá Então aqui vocês podem ver Eu vou do Soros Tá Fechamos aí com 84% Ou 84 reais de lucro E hoje Tá Dia 31 do 1 109 e 17 reais Aí de lucro Beleza? Então Estratégia ao decorrer da semana Utilizando aí mais ou menos 100 reais de inicial Tá Que eu acho que foi minha primeira entrada Minha primeira gestão Foi 1 para 1 com 100 reais Se eu não me engano Consegui um lucro legal aí E é isso Tá pessoal De segunda até sexta-feira A estratégia deu um hit Né E é isso Tá 917 reais de lucro aí Tranquilamente Usando a estratégia De indicadores Com a conta secundária Beleza pessoal Isso aí tá Forte abraço Tchau 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 Tchau